Olá pessoal, tudo bem? Papo do vídeo de hoje vai falar sobre Isacetep, transmissão paulista, pós-resultados. Vou dar um ligeiro destaque ao release do quarto tri, e depois a gente vai mergulhar aqui nos fundamentos da companhia, vai fazer um comparativo do setor, enquanto eu passo aqui para o disclaimer, a gente vai falar sobre Taesa, Isacetep, e também vamos falar sobre a Lupar, dividendos, e aí sim, preço. Pessoal, vamos falar qual é o alvo, eu vou compartilhar com vocês aqui quais são os principais preços para 2023, enquanto que a Isacetep tem ali uma volatilidade controladinha. Bom, se você é novo no canal, pessoal, considere se inscrever, eu sou o Bruno Mazone, analista CNPI, bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Se você é novo, lá no final do vídeo, deixe seu like ou dislike e comenta qual a sugestão para um próximo ativo para eu analisar aqui. Se você já é longo da casa e quer uma vontade, dê um like no vídeo lá no final e ativem as notificações, pessoal, ambos de vocês inscritos e não inscritos. Bom, depois desse merchan sobre o canal, vamos lá, falar sobre a Isa, pessoal, o resultado em linha, reloginho, a gente pode cornetar, e eu vou cornetar a Isa aqui, mas vou trazer o relativo, né? Todas as empresas de transmissão estão vendo a sua receita, o seu lucro cair, tá? E aí um pouquinho do juro real, falei muito disso no vídeo da Thaesa, deixo aqui nos cards para você o vídeo completo da Thaesa, da situação atual, que é a empresa do setor que eu tenho posição hoje na carteira lá do cdi.com.br, que eu estou seguindo como cliente e comunicador, carteira anual de dividendos, tá? Bom, resultados do quarto tri, pessoal, o que eu daria de destaque? As operações que... Ah, perdão, as operações dão, né? Os fatos relevantes aqui são algumas entradas, principalmente aqui em novembro, parcela relevante da interligação elétrica Ivaí entrou em operação, tá? Então isso aqui é importante, tá? Entrou em operação comercial, subsidiária na qual a companhia detém 50% de participação em sociedade com a Thaesa. Então, mesma situação positiva para a Thaesa, também vale aqui para a Isa Setep, deixa eu sair da telinha, tá? Essa participação aqui vai gerar lucro já para 2023, assim como no quarto tri entrou aqui em operação. Importante, né? Mais receita para a companhia, sem dúvida nenhuma, traz aí um aumento do seu lucro e uma recuperação até do lucro que ela teve em relação a 2021. Adicionalmente, ao longo do ano de 2022, a companhia obteve mais TLs aqui, fazendo jus a 90% da receita anual permitida, a famosa RAP, total do empreendimento. A energização dessas contribui com o escoamento de energia para a região sudeste forte, tá? A Isa Setep, produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu, tá? O investimento realizado foi de 2 bi, tá? E a RAP total do empreendimento é de 361 milhões ano aqui, tá? Então, é importante fonte de receita para a companhia, por quê? Quando a gente olha aqui para o resultado anual, a gente está falando de uma empresa de 3 bi, tá? E que 2022 representou uma queda aqui no lucro total, a gente vai falar sobre isso, o aumento da alavancagem desde 2021, como vocês estão vendo aqui em verdinho, tá? Então, isso está muito ligado à CDI, legal. E no segundo semestre de 2022, na queda da inflação, também piorou bastante aqui o lucro. Então, a gente tem que olhar para esse gráfico, para esse estudo de evolução de lucro, sem dúvida nenhuma, pessoal. Porém, contudo, entretanto, sempre bom contextualizar. Foi só a Isacetep que teve o seu lucro, a sua receita em queda? Não. Aqui eu trago para vocês esse gráfico do Investidor 10, tá? A evolução do lucro, tá? E a gente percebe que de 2021 para cá, todas as companhias começaram a ter o seu lucro em queda. Importante dizer, qual é que mais cresce aqui, pessoal? O que mais cresceu nos últimos anos foi a Alupara. Então, a Alupara que mais consegue aqui, talvez em um ciclo de investimento barra ebita, é que menos tem capex e mais tem gerado ebita no relativo, em relação à própria companhia, nos últimos anos. E foi a única que conseguiu crescer em lucro de 2020 para 2021. Então, temos uma simetria aqui de curtíssimo prazo favorável a Alupar, o que é totalmente desfavorável no médio e longo. A Alupar foi um patinho feio aí na última década. Ela pode vir a ser aqui mais bem inquista pelo mercado a partir de 2023? Eu creio que sim, pessoal, qual é o problema de Thaísa e Alupar, né? Mas e também TRPL, tá? O setor como um todo, né? Não tem aquela cristalina governança. Então, nenhuma aqui é 100% novo mercado, só com a ordinária, aquela coisa bonita, né? Gostaríamos de ver. Imaginem só uma TRPL 3 somente, uma Thaísa 3 somente, uma Alupar 3 somente. Show de bola, né? A gente teria ali as mesmas ações dos controladores. Não é o caso, mas no relativo, pessoal, a tendência de queda no lucro das companhias, do setor elétrico de maneira geral, por quê? Tirando aquelas que participaram de concessões e ganharam, tá? E aí adicionaram lucro, adicionaram EBITDA nos anos de 2021 e 2022, tá? Tirando essas companhias, no caso aí uma EDP da vida e algumas outras, EDP eu falo porque eu tenho, mas grande parte, pessoal, as empresas ou ficaram elas por elas, geradoras aí ficaram laterais, ou tiveram a sua receita caindo, tá? Porque a IPCA caiu no segundo semestre do ano que vem e o CDI subiu no segundo semestre do ano que vem. Perdão, pessoal, do ano passado. Então, a IPCA em vermelho cai, tá? No segundo semestre e o CDI sobe e fica estável depois, a partir de agosto, em 2022. Então, essa diferença é o tal do juro real e esse ano, 2023, pessoal, nós devemos ter um rápido retorno aqui do IPCA, mas assim, vai ser um solucinho, tá? E depois ele tende a estabilizar de novo e o juro real ainda forte. Então, é o pior, eu acho que já passou para o setor de energia elétrica, que foi ali outubro, novembro, dezembro, tá? Mas eu creio que 2023, principalmente o primeiro semestre, não seja muito interessante, não. Mas é o melhor período para se acumular. Não é interessante para a foto, para o resultado, para o curtíssimo prazo em termos de fundamento. Mas no longo prazo, como o fundamento está com uma piora, provavelmente os preços devem cair mais um pouquinho e aí o Holder, então, tem uma janela, pessoal, que nós não temos desde 2000 e... Olha, vou falar para vocês desde 2017, tá? Que não tem uma janela tão bacana ali para o IEX, para o UTIL, né? Utilidade Pública e Setor de Energia Elétrica. Os resultados, pessoal, é assim... A piora é nítida. A gente vai ter que ficar de olho, sim, nos próximos resultados, porque aumenta aqui um pouquinho da sua alavancagem e o seu lucro cai. Vamos ver quando que vai estabilizar essa piora de lucro. E aí eu trago para vocês aqui a crise hídrica e o período difícil para o setor de energia ali 2013, 2014. Ela segurou ali lucratividade e depois teve todo o rebote da inflação, né? Quem lembra, em 2016, uma super inflação, os nossos juros ali indo para 14, 25. A gente percebe que esse repasse de inflação voltou a acontecer nos reajustes tarifários. Então, ela recuperou toda essa magreza aqui nos anos 2013, 2014, 2015, que seguramos os reajustes ali, principalmente 14, né? Seguramos os reajustes tarifários e aí volta um super boom, tá? E aí a normalidade 2017 para frente. Então, 2017 para frente, eu acho que foi um bom ciclo de compra para as ações e um retorno aqui dos resultados com a inflação subindo aos poucos, CDI sendo cortado, né? Pelo Meirelles aqui, Temer, etc. Eu acho que a gente tende a ver o 2017 novamente no segundo semestre de 2023. Ou seja, resultados ainda ruins, mas o cenário macro para frente, melhor, melhorando. É isso que eu imagino para as elétricas. Tomem cuidado, né? O que nós temos hoje aqui nesse indicador do fundamentei aqui, tá? Que é lucro versus cotação. Cotação em amarelo, lucro em verde. A gente tem a cotação segurando, o que é natural por causa dos dividendos, tá? E o lucro caindo. Então, se ela não for aqui onerosa nos dividendos, pessoal, a gente tende a ter a ação seguindo o lucro. Então, tendo um pouquinho mais de queda. E é esse o meu cenário. Então, um pouquinho mais de queda, a empresa talvez seja levemente conservadora aí na distribuição de dividendos, tá? Jogando a atratividade um pouco para baixo e essa cotação seguindo o lucro, tá? Quanto que ela pagou dividendos em 2022, pessoal? R$0,15. Então, já há aqui um acerto, um acerto aperto. Esse ano já aprovisionou e pagou, né? R$0,90. Lembrando aqui, esse canário da bolsa, pessoal, é líquido, tá? Então, esse ano já a recuperação, já há, houve, melhor dizendo, a recuperação dos dividendos. Eu não tenho uma expectativa tão gigantesca de dividendos. A média dos últimos três anos, contando com esse abissal 2021 aqui, foi de R$1,70. Mas se a gente tirar 2021, suavizar, né? A gente vai ter aqui cerca de R$1,20. Está R$1,40 aqui em 2011. Tentando colocar aqui, a empresa não está muito fora da sua meta com esses R$90 já, ops, R$0,90, perdão, já distribuídos, tá? Já distribuídos. Não está muito fora da sua meta. Então, acho que sim, né? R$1,40, R$1,20 entre R$1,20 e R$1,40. Eu acho que é a expectativa para esse ano aqui. Se for mais, pessoal, show de bola. Ótimo. Vai trazer investidor. Vocês não tenham dúvidas. Tá? Valuation, né? Aqui do site Fundamentei, eu só quero dar vazão a isso, né? Não é uma companhia cara. Então, o valor de mercado hoje é R$16 bi. O EV, né? O market cap R$16 bi. O EV está em torno de R$20 trans. Então, há aqui um desconto sim. Aqui que eu posso colocar o dividend yield pós-volta desses dividendos aí dos R$0,90. Voltou aqui a performar nos R$4,7. Ainda abaixo da inflação e abaixo também, óbvio, do CDI. Então, de novo, pessoal, o setor apanha do CDI. No caso da TRPL, pode apanhar na renda passiva até para o IPCA. Então, não é dentro das empresas, não é do setor elétrico, não é a mais convidativa ali por hora. Tá? Como eu falei, a evolução do lucro, a gente não pode penalizar somente transmissão paulista. É um evento aí que penaliza a ESA e a LUPAR também. No comparador aqui de valuation, vamos lá, dados do investidor 10, créditos aqui, a gente tem a Taesa no presente sendo o maior destaque em renda passiva no presente. Tá? E eu gosto mais da Taesa porque tem tag along. Tá? A LUPAR, infelizmente, tem também a LUPAR 11, 3 e 4. É difícil, mas eu quero trazer para vocês que a evolução, o crescimento está vindo aqui. Então, a LUPAR é destaque de crescimento. Então, o ciclo, pessoal, eu postei vídeo aqui no canal, o ciclo de investimento da LUPAR está minguando, enquanto que esse investimento, esse CAPEX está se transformando em EBITDA. Tá? Então, é importante ver que talvez nos próximos meses a LUPAR reporte resultados mais animadores do que as suas parceiras aqui de grupo. Tá? Mas é o melhor dividendo. De novo, Taesa, o menor PL aqui está entre TRPL e Taesa, muito parecido. PVP não. Então, o destaque da transmissão paulista em desconto é valor, preço ou valor patrimonial aqui, 0,90. Tá descontadíssima. Tá? Em relação ao EVBIT, ou seja, quem está com menor alavancagem, por isso que eu acho que a LUPAR tem uma, talvez uma, uma excelente vantagem comparativa no curtíssimo prazo. Tá? Ela consegue ter uma dívida menor hoje. Tá? E aí vocês percebam que o EVBIT consegue uma dívida futura menor porque o CAPEX está menor. A margem líquida Taesa ganha, dividendos Taesa ganha, dívida líquida e EBIT é a AISA, ROIS, Taesa. Tá? E terminamos com o crescimento de receita. Quem se destaca é a LUPAR. Então, o potencial fica pra LUPAR. Presente, hoje, dividendos Taesa e a ISA a gente torce pra se recuperar aí, principalmente com o macro melhorando nesse segundo semestre. É isso que a minha expectativa é essa, pessoal, que a gente tem aí não na mão grande porque a crise de crédito pode bater na porta de mais empresas e aí um dos mandatos do BC também é conter a quebradeira. Tá? Olhar também pra como é que está a estabilidade do mercado de crédito. Pois bem, e já temos americanas, já temos a Light, já temos algumas outras financeiras pequenas, tá? Já declarando falência. eu acho que esses juros será via Congresso, Palácio do Planalto e também pro mandato do BC puxado um pouquinho pra baixo. Tá? O nosso juro real tá com os dias contados nos 8%, tá bom, pessoal? Vamos ver agora com a reoneração dos combustíveis qual vai ser o impacto na inflação. Então, é muito importante a gente olhar pra abril e ver a inflação de março pós volta dos impostos de gasolina e etanol que que isso ocasionou em termos percentuais pro IPCA, por exemplo, a inflação em geral. Dependendo desse impacto, pessoal, vai ser mais rápida ou menos rápida o corte de juros, maior ou com menor intensidade. Então, abril é o tal mês-chave pra gente definir aqui o quão rápido utilidade pública vai ficar mais atraente, mais atrativa, tá? Em relação ao poderoso juro real. Bom, pessoal, trazendo preço, o que que eu tenho aqui, né? Eu já trouxe um vídeo dela recente, então assim, seria maravilhoso que a transmissão paulista viesse abaixo dos 20. Qual que é o alvo? 19,90, 19,60, tá? O provável é que ela fique no amarelo, onde está, tem um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, então vamos, temos gordura, tá? Pra cima, 23,32, 23,20, pra baixo, 21,33, 21,70. 21,70 já bateu, então vamos ficar aqui com 21,33. Então esse amarelo, eu digo, não tá caro nem barato, tá? O próximo ciclo, alá 2017, pessoal, a gente pode, com certeza, falar das máximas históricas, 24,80, primeiro ponto, 25,56. Então eu trabalho com esses dois, com esses três cenários, como holder, não mudo a minha mão, continuo comprando ao mesmo número de ações aqui na região amarela, tá? tento comprar mais na região verde, tá? Tento comprar mais na região verde, tenho 20,52 aqui, mas principalmente 19, abaixo dos 20, tento comprar mais. E aí, se você gosta de gerar patrimônio, vendo um pouquinho aqui, na expectativa que a companhia volte em 2023, a média dos preços deve ser 21, tá? O spike em 24, 25, e o descontão em 19,90, 19,60. A depender do cenário macro, pessoal, a gente termina essa lateralização já em 2023, eu não creio, acho que vamos terminar em 2024, ela que tem no seu DNA um pouquinho de lateralização aqui, ó, em períodos, tá? De retomada de corte de juros, então isso aqui foi de 2016, tá? A 2019, certo, pessoal? Então o período macro que mais se aproxima hoje, do de hoje, na minha opinião, tá ali, tá? 2016, 17, tá? 2015, 16, 17, algo em torno desses anos, e a transmissão paulista ficou lateral, tá? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, tá? Só que agora, né, com a preços mais açucarados, tá? Mais salgados, no caso aqui. Então eu acho que aqui nós tivemos 2016 a 2019, estamos aqui entre 2020 e 2021, 2023, então mais um semestre, pelo menos, acho que esse retângulo vai perdurar, se tivermos uma oportunidade de uma saída para baixo desse retângulo, eu quero comprar mais, assim como se de repente sair para cima, eu quero vender, porque eu acredito que a média, enquanto nós tivermos um juro real ainda, muito forte, a média vai ser na meiuca aqui da lateralização. Então a mesma coisa, saiu, opa, vende, saiu para baixo, pessoal, também compra. Então a gente fica nesses dois patamares, é assim que a análise técnica me ajuda para a transmissão paulista. Novamente, pessoal, fico até o final, espero que vocês tenham gostado, deixem um like ou um dislike, tá? Comentários sobre sugestões de ativos para eu analisar, e ativem os sininhos, se inscreva se você ainda não é. Um grande abraço, tchau, tchau.